Oi meus amores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Amanda Espínola Bolo. Gente, hoje eu trouxe para vocês mais um bolo retangular lindo, muito lindo, delicado. Espero muito que vocês gostem, mas antes pessoal de eu mostrar tudinho para vocês nesse vídeo, peço para quem ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho de notificações para você não perder nenhum vídeo. Gente, lá tem mais de 300 vídeos, tem muita decoração de vários temas lá, tem receita de recheio, tem receita de bolo caseiro. Gente, e umas decorações muito lindas, espero muito que vocês gostem. Dá uma olhadinha lá nos vídeos que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Para quem está começando agora na confeitaria, né, quer pegar alguns modelinhos lá, então vale a pena você inscrever e não perder nenhum vídeo aqui. Gente, não esqueça também de deixar aquele like para a gente, que é muito importante para o YouTube estar divulgando os nossos vídeos, tá bom? Então pessoal, ali como vocês viram, eu fiz uma pré-camada no meu bolo, tá? É um amarelinho bem clarinho, mas bem clarinho mesmo, pessoal. Eu só não quis deixar o bolo branco, então eu quis deixar ele um tonzinho de amarelo bem clarinho, tá? E ali eu estou com o meu bico da Mago, o bico folha, tá gente? O bico 114 da Mago. Esse bico aí, gente, é muito legal de fazer esse trabalho nesses bolos retangulares, né? Então ali, ó, eu vou fazendo ondinha para um lado e para o outro, tá vendo? E aí fica esse detalhe muito bonito no nosso bolo. Gente, esse bolo aí, para quem não viu, é uma massa de chocolate recheio de prestígio ou coco cremoso. Eu vou deixar um link aqui na descrição, que eu tenho aqui uma receita de cocada cremosa maravilhosa, tá bom? Vou deixar aqui para vocês na descrição o link desse vídeo para vocês, quem tiver vontade de ver, tá? Tá dando uma olhadinha lá. Então, gente, eu vou fazendo esse trabalho em toda a lateral do meu bolo, tá vendo? De baixo para cima, fazendo essas ondinhas com o bico 114 da Mago. Tem o bico também da Wilton, que é o 113, é igualzinho esse, tá? Quem tiver aí o da Wilton, é a mesma coisa, é o bico folha grande. Então ali, ó, eu vou finalizando ali a parte da lateral do meu bolo com esse bico. Depois, pessoal, eu vou vir com o meu bico 1M da Wilton, aquele bico que deixa umas rosetas maravilhosas, né? Com a cor pink, gente. Esse pink que eu estou usando é o pink da Fab, tá? Então, sempre as pessoas me perguntam, né? Esse é o da Fab. Então ali, ó, eu vou fazer umas rosetinhas bem lindas nos cantos do meu bolo, tá vendo? Esse pink e ali no meio, ó, porque eu vou intercalar com o amarelo. Então eu quis usar esse pink, né? Dá aquele... Ai, gente, não sei. Eu acho que fica lindo. Eu amo esse pink aí. E aí, depois eu peguei um amarelo. Então aquele amarelo que sobrou ali da lateral, eu coloquei umas gotinhas a mais e fiz ali. Estou usando o meu bico. Esse daí é o 35, mas não é o da Wilton. É um bico que eu não tenho marca, tá? Mas você pode estar usando o 35 da Wilton, o 20, 21, que é tudo bico pitanga pequeno. Então ali, gente, ó, eu vou intercalando. Aí eu resolvi fazer mais uma rosetinha ali, é, pink. E vou intercalar com o amarelo. Aí você pode brincar com as cores, tá? Eu só usei o amarelo e o pink. Mas você pode estar fazendo um tonzinho de rosa mais claro, um tonzinho de amarelo mais claro. E a cor que você preferir aí, tem aqui no meu canal alguns com esse mesmo estilo de bolo, com outras cores. Aqui eu só quis mostrar pra você esse jogo de cores que eu, particularmente, né, adorei. Gente, me sigam lá também no Instagram, é arroba manda espinolabolos. Lá tem bastante foto, tem vídeos também. Às vezes eu posto vídeo aqui do meu dia a dia. Então vale a pena você me seguir lá também, é arroba manda espinolabolos, tá bom, pessoal? Então ali, ó, eu vou fazendo umas pitanguinhas, umas rosetinhas. Gente, logo, logo eu vou comprar um tripé que dê pra mostrar de cima pra baixo ali. Porque eu tô com dificuldade que o meu tripé quebrou. E eu ainda, infelizmente, não tive condições de comprar outro. Mas logo, logo eu vou estar comprando um bem legal que possa estar mostrando ali de cima pra baixo, tá? Então ali eu vou fazendo algumas pitanguinhas. Ali eu não gostei da pitanga que eu fiz, eu vou retirar e vou fazer novamente a pitanga. E aí, gente, na parte de baixo, desculpa ali que não deu pra ver, mas vai ter uma parte que eu vou afastar o bolo. E vai dar pra vocês verem direito. Eu vou fazendo conchinhas ali, olha aqui, ó. Conchinhas ali com o mesmo bico que eu fiz as rosetinhas amarelas ali em cima. Eu vou fazer na parte de baixo também, ó, tá vendo? Só que no estilo de conchinhas, né? Pra dar esse acabamento aí no nosso bolo. Depois, pessoal, ali na parte de cima, eu tinha aqui chocobol. Ó, ah não, desculpa, eu vou fazer as folhas ainda. É o meu bico de pato que a gente fala, sabe? É bico folha. Eu esqueci o número dele, eu vou deixar aqui na descrição pra vocês o número desse bico, tá bom? Todos os bicos que eu usei, pessoal, eu vou deixar na descrição e as cores também, tá bom? Eu fazia isso no começo do canal, dei uma parada, mas eu vou voltar a colocar tudo que eu uso aqui na descrição do vídeo. Porque eu acho muito legal. Então, ali, ó, eu vou fazendo cada rosetinha, eu vou fazendo esse trabalho ali com a folha, tá vendo? E aí, gente, fica muito delicado. E em cima eu vou colocar o meu chocobol, que eu passei no pó para decoração nácar, tá? Ou você pode usar o perolado. Então, ele tem chocobol pequeno e chocobol do tamanho normal, né? O maiorzinho. E ali, ó, eu coloco na parte de cima do meu bolo, gente. Ficou muito lindo esse bolo. Pessoal, vou mostrar de pertinho pra vocês os detalhes dessas rosetas, né? Pra vocês... Olha que lindo, gente, que ficou o nosso bolo, né? Agora, na primavera chegando, vai ficar... Vai arrasar aí nos aniversários do pessoal. Olha que lindo, gente, as rosetinhas. Que delicada. Pessoal, esse foi mais uma decoração aqui no canal. Uma inspiração pra você tá fazendo aí na sua confeitaria. Um grande beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!